Pessoal, essa é uma das gatinhas que a gente alimenta aqui no teto, ó, pelo quarto, pelo esquema do cabo de vassoura com potinho, que a gente põe a ração aqui e põe lá pra ela. Tem vários outros também, mas a gente desconfia que essa esteja grávida pelo tamanho da barriguinha. Então tá ali o Eduardo, ó, é bem alto aqui, gente, ó, a gente vai tentar pegá-lo. Oi. Ó, que delícia, mãe. Então a gente vai levar lá pro doutor, entrar a pegar, vou levar pro doutor Davi. Vem cá. Pra ver se a gente consegue ajudá-la, né, porque tá bastante frio e se ela tiver prenha e tiver com esses bebezinhos aí no frio, tá? Deixa eu tentar apoiar aqui a câmera em algum lugar e eu coloco a ração lá dentro. Olha como ela fica fazendo charminho, pai. Ai. Pode ficar aqui a ração aqui dentro? Peraí. Deixa eu só tentar posicionar. Tá live? Não, é videozinho. Vou tentar posicionar. É melhor você botar a casa em cima do teto e você segurar pela alcinha. Com a porta aberta pra lá. Cuidado, não sobe muito. Com a porta aberta pra cá, ó. Põe a ração aqui dentro. Tá. Ó, gente, a raçãozinha, ó. Vou ver, põe. Ai, que ração gotuosa, mãe. Peraí. Suspende ela mais pra lá. Põe o pânico. Pronto. Ó, meu amorzinho, ó. Isso. Ó. Ai, que delícia, mãe. Você tem que liberar essa sua mão aí, essa outra mão pra poder fechar. Ficou que também é difícil o colorado. Ó. Ela vai entrar. Fica quietinha só que ela vai entrar. Deixa eu ir posicionar o cabo pra lá que ela vai, ó. 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 Ó lá, ela tá recebendo carinho, ó. E eu encontrei uma posição da câmera aqui agora que pega sem as telas. Ó. Você já conhece casa de transporte, né, Pússia? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tá comendo? Não, tá se pegando a cara do meu irmão. Eu acho que se você pegar e dar uma forcinha pra ela dentro da casinha, ela vai. É. Ha, 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 ha. Ó, ele tá entrando, gente. Vai, empurra, pai. Empurra. Dá uma empurradinha. Tá. Puta, tô dizendo que não tem espaço. Deu? Deu. Aê, papai, parabéns. Conseguimos pegar. Vamos levar pro doutor Davi, ó. Ha, 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 ha. Que felicidade. Conseguimos pegar. Ó a altura disso agora pra descer, ó. E lá vai. Estamos aqui no Paulistano Vete, nosso querido irmão doutor Davi Belém. Tudo bem, doutor Davi Belém? Tudo bem, como vai? Maravilha, tudo bem. Com a Graça, tudo bem, Graça? Mais uma vez o Paulistano Vete abrindo as portas aqui pra nós. Doutor Davi Belém, um anjo. Doutor Davi Belém, como é que tá a situação da Fran? Essa gatinha que você sugeriu o nome pra ela agora e que aparentemente é uma doçura, é muito boazinha, muito quietinha. Como é que tá a situação dela? Doutor, clinicamente ela tá bem. Examinei ela aqui agora, não tem nenhuma alteração que remeta a alguma doença. Ela tá gordinha, vou fazer a ultrassom dela amanhã pra verificar se ela tá gestante. Se porventura não estiver gestante, a gente vai obedecer a castração dela. Legal. Então ela permanece internada aqui, doutor Davi? Sim. Segue internada e vamos agora torcer pra que ela seja muito feliz a partir de agora e está disponível para adoção. Você que quer adotar essa lindinha aqui, manhosa, doce, pode entrar em contato com a gente nesse WhatsApp aqui embaixo e nós vamos promover uma entrevista pra adoção dela. Tá bom, gente? Obrigado, doutor Davi Benem. Obrigado, Paulistano Vede. Obrigado, Grazi. Tá pra adoção. Entre em contato aí. Não esquece, hein? Pode adotar, gente. Não vai mudar quem quer adotar a Fran. Ela vai estar castrada e vacinada. Castrada e vacinada. E você só precisa dar amor. Porque olha como ela é boazinha. Né, fã? É muito boazinha. Beijo, gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.